Música 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 Valeu Natinho Valeu Natinho Gente, a gente gostaria Valeu Natinho Cumprimentar a Adri Ribeiro Porque quando vem aqui Ela dá espaço para todos os músicos Eu acho que essa integração É muito importante Essa harmonia Parabéns para vocês E agora nós teremos Falta muito Natinho A presença Do nosso amigo Convidado especial O pessoal vai tomar uma água ali Mas volta Tiago Neves E a gente tem uma honra muito grande